Tá rolando o Festival do Jeans Moda Paraíba, com ofertas pra você vestir, ousar e arrasar. É de 1º a 15 de abril. Calças jeans masculino e feminino por R$ 109. Bermudas e bermudões masculino e shorts feminino por R$ 89. Oferta somente no setor masculino e feminino adulto. Festival do Jeans Moda Paraíba.